Nós não tivemos tempo ainda, mas nós vamos passar, porque nós vamos ficar quatro anos juntos com o povo, do lado do povo. Muitos estão aqui, nos escutando, ainda indecisos. Preste atenção no clamor desse povo que perde mudança, que perde trabalho. Eu venho hoje firmar meu compromisso, meu compromisso com o bom Jesus do Galho. Eu venho hoje firmar meu compromisso com a saúde de bom Jesus do Galho. Estarei presente com vocês. Nós vamos sim, se Deus quiser, montar um pronto atendimento municipal, 24 horas. Esse será um desafio muito grande, William. Mas nós vamos conseguir, porque Deus está na frente. Quero firmar o compromisso, não só de montar esse pronto atendimento, mas estar junto, melhorando os atendimentos na saúde, trazendo mais especialidades, mais exames e melhorando os atendimentos nos postos. Tantos postos fechados. Nós visitamos, e o povo pede, precisamos de mais saúde, de mais exames. Um povo sem saúde é um povo que sofre. Firmo meu compromisso não só com a saúde, mas com a educação. Não podemos esquecer dos nossos professores, que cuidam das nossas crianças, da educação dos nossos filhos. Nós vamos, se Deus quiser, olhar o plano de carreira dos nossos professores, que está engavetado. Nós vamos sim, melhorar o transporte escolar. Vamos capacitar os nossos professores, dar a eles mais condições de trabalho. Ao nosso homem do campo, eu não poderia esquecer, nunca esquecer, do nosso homem do campo. Da agricultura, do PRONARF, da oração de terra, da agricultura familiar. Os nossos jovens precisam de festa. Nós, jovens, precisamos sim. Vamos resgatar as nossas festas culturais. O nosso rodeio, o bom jesuense, 7 de setembro, o quartelense, a festa domingo. Nós não podemos esquecer dos nossos jovens. Minha felicidade, eu jamais esqueceria de vocês. Foi no mandato de Padre Aníbal que foi olhado pelo grupo da terceira idade. E nós vamos continuar com o grupo da felicidade. Isso é o meu xabó, gente. Jamais, nós ficamos, foram 11 anos e 8 anos sem a prefeitura. Não seria agora que a gente não iria incentivar os nossos jovens da terceira idade. Vamos cuidar das nossas estradas. Vamos cuidar do nosso município com muito carinho. Porque a gente não quer ver o nosso município cristal, não. A gente quer ver o nosso município feliz. É muito feliz. Eu quero pedir pra vocês, gente. A prefeitura é a casa do povo. E ela vai estar aberta pra vocês. Porque nós vamos governar com o povo, escutando o povo, escutando e fortalecendo as nossas associações que tanto precisam de fortalecimento. Não vou demorar não porque tem muita gente pra falar. Eu quero pedir pra vocês. Vamos votar em nossos vereadores. Nós precisamos de fazer a Câmara Municipal. Nós precisamos fazer pra que eles nos ajudem. Pra que eles não zerem o nosso orçamento. Pra que o William possa trabalhar. Esse é um jovem que tem sonhos. E eu tenho certeza que vai trabalhar pro nosso município. E eu venho pedir pra cada um de vocês. Não vendam o seu voto. O seu voto não tem preço. O seu voto é trabalho. É honestidade. Vamos votar no dia 2. Domingo, nós vamos encher essa praça. Vamos votar dia 2. E que Deus abençoe a operação de cada um que estiver me ouvindo. E o coração de cada um que for votar. E que vote com consciência. Que vote no 11. É 11. É 11. É 11 na vitória. E o que eu vou à noite. É 11 pra mudar. É 11 pro futuro melhor. Só pagando a pauzinha no cancho aqui da nossa vice-prefeita. Só lembrando que a compração de voto. O dinheiro que estão tratando de comprar o voto do nosso povo. É com o nosso próprio dinheiro. Dinheiro de quê? Das obras que não fizeram. Da aplicação das obras que não fizeram. Da saúde que não fizeram. As escolas cada vez mais abandonadas. É um absurdo. Aí vem com o dinheiro nosso tentar comprar a gente. Quer dizer, falta de irresponsabilidade. Não tem responsabilidade com o dinheiro. E depois vem dizer o novo jeito de governar. Governar o quê? Se soubesse governar, já estariam governando o povo de São Tugário. Tô repetindo pra vocês. Só trocar o número e a cor da camisa. A turma é a mesma. Não caia nesse golpe novamente, não. Porque se for oito anos sem fazer nada, não será em conta o que farão por vocês. Então aposte em alguém que é humilde. Que conhece o que é família. O que conhece o que é luta de pessoas humildes. Que foi criado na roça. E sabe o que é a dificuldade? E agora vem a mesma turminha falando. Vamos fazer diferente pra vocês. Fazer em qual sentido? Se não fizeram oito anos. Então vamos votar com o coração. Diga não o dinheiro sujo. Não o dinheiro sujo. Porque o dinheiro é nosso. E querem comprar com o nosso próprio dinheiro. É um absurdo. Então eu posso falar. Porque eu sou filho de bom Jesus do Galho. Sou criado em bom Jesus do Galho. Então eu quero respeito. Se estão lá pra administrar. Que me respeite também. Porque eu vou respeitar eles também. Não caia nesse golpe novamente. Vire e mexe e fala. Vocês tem multidão. Mas nós temos dinheiro. Qual dinheiro? O dinheiro do nosso povo. Pra enganar nosso povo novamente. Então vamos lutar. Ter raça. Força e coragem de mudar. E a Uzi. É o William Mocos. É a doutora Sabrina. E é o grande Padre Aníbal. E a Uzi. O Fazei é a Uzi. O Fazei é a Uzi.